Oi, fubassada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom! Tomara que você esteja também, porque eu tô aqui hoje pra abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu! Ai, que curiosidade que eu fico, né? A mãe já perguntou pra mim, tem mais caixa? A mãe é capaz de fazer um taio com a unha e olhar lá dentro e fechar, fingir que nada tá acontecendo. De curiosa que é! E eu sei que vocês são tudo curiosa também, né? Espicula de rodinha, cai na água e faz bolinha. Ainda bem, né, fubassilão? Vocês não estavam aqui. Bom, antes de eu começar a abrir, então, fubass, se inscreva no canal. Não seja coração peludo, pelo amor de Deus! Eu não sei o que tá acontecendo. Quem tá assistindo esses vídeos sem estar inscrito, tá de clandestino. Não faça isso, fubá! Chega a dar batedeira no meu coração. Chega a falhar, tem hora. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai mandar mais vídeos pro celular de vocês. A hora que vocês vê, tá pipocando, querida, que nem sarampo. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá do céu! Primeiro que vem esse daqui, ele é da Arlete, de Paraguaçu, São Paulo. Vamos ver o que a Arlete mandou aqui. Calma lá! Peraí, gente, peraí. Antes, uma cartinha, fubá. Olha que cartinha mais bonitinha, todo cheio de negocinho. Nossa, que desdobrazo diferente, é lá? Olha que finíssima! 11 do 7 de 2021. Paraguaçu, Paulista. Hoje o dia está ensolarado com o céu limpo e azul. Deve tá lindo o céu daí, né? Oi, fubá! Tudo bem com você? Espero que sim. Estou mandando esses mimos para alegrar a sua vida. E pra dizer o quanto eu te admiro e gosto de você. Eu e minha família assistimos todos os seus vídeos e também te perseguimos no Instagram. Tá vendo, gente? Esse é o naipe de gente que eu quero aqui. Assistindo eu no YouTube e me perseguindo no Instagram. Obrigado por sempre trazer alegria para nossas vidas. Que Deus te abençoe. Um abraço. Arlete, Scarlet e Yara. Será que é três nomes ou é um nome de uma pessoa só? Bom, ela mandou, fubá, o que que é isso? Elixir da beleza e proteção para os cabelos. Ah, é um óleo de passar no cabelo, fubá, pra deixar bonito. Que ultimamente o único óleo que tá indo pro meu cabelo é quando eu pego a mão aqui, eu passo na testa e puxo pra trás. Ela mandou, fubá, esse daqui, o que que é isso? É um negocinho sabor de churrasco. Tem que ver se o churrasco é linguiça, é sambiquinho ou é picanha, né, querido? Porque ultimamente é só os dois primeiros quando comiam. Mandou também esses docinhos árabes que eu já comi aqui uma vez, mas achei uma delícia que não tem na minha cidade. Ah, e um bolinho, fubá, daqueles fofinhos que tem no mercado que a gente quer comprar, mas a gente não tem força. Mandou essa balinha do que que é? Mas ela parece aquelas bolinhas de jogar tênis, sabe? Mandou outro bolinho, só que esse é de laranja. E mandou essa linguiçinha, fubá, ó. Ai, que gostoso com essas coisas diferentes, né? Olha, chegou a juntar água na minha boca, feito 100% com carne de frango. Ai, que gostoso, a linguiça de frango. Se vier uma unha do frango junto, você já pega e já palica o dê. E veio esse daqui, fubá, vamos ver o que que é aqui? Ai, que legal, fubá, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ai, que livro bonito. Adorei, olha que capa coisa mais linda. Daí aqui tá escrito, fubá, esse livro é uma lembrança da minha irmã. Ela era inscrita no seu canal e adorava seus vídeos. Agora ela está morando com o papai do céu e o livro ficou comigo. Como eu sei que essa é a sua religião, resolvi enviar pra você com todo o meu carinho. Espero que goste. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Arlete. Ai, gente, que Deus te abençoe também, Arlete. E Deus abençoe a sua irmã, que eu tenho certeza que ela tá do lado de Jesus agora. E eu adorei o presente. Eu vou considerar que é o presente dela e seu. Jesus Cristo, ilumine muito você e a sua família. Um beijo, muito obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui comigo. Obrigado pelos presentes, adorei tudo. Esse aqui, fubá, ele é da Juliana e da Manuela de Santana do Parnaíba, São Paulo. Vamos ver o que que tem aqui. Espera lá. Ai, curiosidade, meu Deus. Tá quase, fubá, tá quase. Olha lá, vai abrir. Vamos abrir a porta da esperança. Espera aí, que soa a porta. O Silvio Santos não passou óleo na porta hoje. Agora abriu. Ai, que bonito. Tô, veio um papel bem bonito em cima. Mas veio uma cartinha. Vamos ler a cartinha primeiro aqui. Oi, fubá do céu. Eu e minha filha Manuela temos o costume de sempre, antes de dormir, assistir um vídeo seu. Isso já virou uma rotina pra nós. Durante o dia, às vezes, lembramos de algo e damos risada. Ai, que gostoso saber disso. Uma frase que usamos sempre agora pra tudo é... Foi só choro e arranjar de dente. Fubá, lá fomos no Campos do Jordão. Um lugar que adoramos. Você conhece? Querida, mal é mal conheço o campo de futebol da minha cidade. E eu vou conhecer o Campos do Jordão também. Tivemos a ideia de comprar umas lembrancinhas pra você. Lembramos também de mandar para a mãe e pra boneca da Pantera. Foi a Manu que tem oito anos que escolheu os presentes. Esperamos que vocês gostem. Beijo, Juliano e Manu. Bom, vamos ver o que que vem aqui, fubá. Ó, e veio esse boné. Deixa eu ver, tá escrito aqui, Parque Estadual Campos do Jordão. Só não vou tacar na cabeça agora pra não estragar a minha permanente que eu fiz. Mas eu vou usar. Esses são álcool em gel super cheirosos. Veja se gostam. Passe na mão. Vamos ver aqui. Fui, fubá, que belezinha. É álcool em gel de licorne. Vou até passar um pouco agora. Deixa eu ver. Nossa, que cheiro gostoso mesmo. Meu Deus, é cheiro do quê? Não sei. Deve ser xixi de licorne. Olha que bonitinho. E aqui tem mais, ó. Que belezinha. Ai, adorei. Nossa, a mão da gente fica um primor. Ela mandou esse... O que é isso? É um doce, fubá. Parece comida de criança, não parece? Mas vai ficar pro vídeo experimentando as coisas. Veio esse... Preparo para chocolate quente e cremoso. Gente, que finíssimo. Nem sabia que existia assim. Nossa, como que tá a modernidade, né? Nós estamos ficando pra trás, gente. Daqui a pouco a turma tá ali voando no carro voador. E nós na Calói 10 ainda. Eu tenho uma amiga que era tão magra, tão magra, tão seca. Com o apelido dela era Calói 10. Quando ela corria a fubá, que ela brincava de esconde-esconde, mãe pega-pega na rua, dava pro pessoal que ia quebrar as canelas dela. Porque não podia uma menina tão magra daquele jeito. O zóio era até acertado pra fora. Parecia aquele cachorro do focinho pra baixo, não fala? Aquele cachorro que tem o zóio acertado, era pura cara da menina. E esse pacotinho aqui é pra boneca da Pantera. Vamos ver o que que é. Gente, eu não posso com isso. Até a Pantera ganha um presente. Veio esse docinho. O que que é isso? Gente, o mundo tá perdido. Coxinha pra cachorro? Cês já viram isso? Ah, é demais. Eu tô quase abrindo e comendo. Coxinha pra cachorro. Daqui um dia tem McDonald's pro cachorro também. Vamos ver o que mais que tem aqui. Veio... Não, mentira. Eu vou até colocar isso aqui pro vídeo experimentando as coisas. Brigadeiro pra cachorro. Cês já viram isso? É demais pra minha... Pra minha vida, isso. Pro meu semblante. Coxinha de cachorro e brigadeiro de cachorro. Eu tô falando que o mundo tá moderno demais? Eu sou da época que o cachorro comia arroz e feijão. Se ele tivesse sorte, ele conseguia sabotar um osso de galinha que tava na mesa. E esse ossinho pra ela, ó. Ela vai adorar. Nossa, mas que mundo estamos. Daqui a pouco o cachorro tá comendo de garfo e faca. Ele é assim no pescoço. Tá mais finíssimo que a gente. Perigoso olhar pra gente com cara assim, ó. Esse pacotinho aqui, fubá, é pra mãe. Pantufa. Olha lá que chique bem quentinho. Ela pegou? Olha lá, querendo, gente. Calma, ó o seu tá aqui, ó. Espere. Oi, gente. O pantera roubou o presente da mãe. Pegou o presente da senhora? Pantêra. Pode pegar a mãe? Tu conta, gente. Ó o seu tá aqui. Espere. Deus te abençoe, Juliana e Manu. Adorei de coração. Meu pezinho vai ficar bem quentinho. Aí, fio, agora é o seu ladrona de presente. Olha lá. Oi, mãe. Aí, ó. Coxinha de cachorro e brigadeiro de cachorro. Ó o seu aqui, ó. Olha lá. Agradeça lá que você ganhou o presentinho, então. Agradeça lá. A mãe vai dar o presente pra você. Agradeça. Olha lá, gente, do céu. É uma coxinha mesmo. Onde é? Comeu a coxinha? Vem aqui. Tá comendo a coxinha? Tá. Tá comendo a coxinha? Vem aqui. Ainda nem atenção pra gente me derrubar a coxinha dela. Juliana e Manu, um beijo no coração dos seis. Muito obrigado pelos presentes. Muito obrigado pelo carinho, viu? Esteja sempre aqui junto comigo, queridas. O próximo fubá é esse daqui. Ele é da Kátia, lá de Ribeirão Preto, São Paulo. Vamos ver o que a Kátia mandou aqui. Ai, Kátia do céu. Primeiro a cartinha. Ribeirão Preto, São Paulo. 27 de agosto de 2021. Olá, tudo bem contigo? Minha mãe, Elisa Terezinha. Eu, Kátia Renata. Minha sobrinha, Clara. Não perdemos um vídeo seu. Ai, obrigado. O que gostamos demais é a cachorrinha Pantera, fubá. E a mãe que também faz a publicidade do canal. Minha sobrinha mandou um desenho lindo pra você. Mas vamos ver o desenho, fubá. Olha que belezinha. Primeiro esse daqui, ó. Ó, esse daqui eu não sei bem quem é. Talvez seja uma capivara. Eu não sei. Mas olha que belezinha. Daí tem esse aqui também, fubá. Ai, uma casinha. Olha que bonitinho, fubá, casinha. Que vocês conseguem ver aqui. Uma belezinha, fubá. É igual a casinha que eu desenhava quando era criança. Janela por tudo quanto é lugar. Aqui é pra desenhar. Tem que ser uma casa chique. Ai, que belezinha. Ó, ela desenhou eu. E cheio de cachinha em porta aqui, fubá. Tá vendo que é artista que a Clara é? Gente, muito obrigado. Eu adoro esses desenhos que vocês fazem de mim. Eu vou guardar com muito carinho. Muito obrigado, viu? Terezinha, Kátia e Clara. Um beijo no coração de vocês tudo. Obrigado pelos desenhos. Obrigado pelo carinho. E obrigado por estar junto aqui comigo, viu? A outra que veio, fubá, essa daqui, ela é da Maria de Americana, São Paulo. Americana não é onde que tem festa de rodeio? Eu quase fui americano uma vez, gente do céu. Na verdade, quase fui trabalhar em americano uma vez. Mas daí não aceitaram eu na empresa. Ainda tem, né, fubá? Tô aqui com vocês, querida. Tá vendo? Às vezes tem males que vêm pra bem. Primeiro tem uma cartinha aqui. Americana, sete graus. Meu Deus do céu. Tá um iglu nessa cidade. O dedo de quem escreveu devia estar mais gelado que dedo de sapo, né? Sapo, perereque, rã. Fubá, querido, como você está? Esses papéis de carta eu tenho há uns 30 anos. Ai, meu Deus. Eu não era do grupo de risco, mas eu gosto pior que você goste. Ó, ela mandou uma foto lá do lugar, ó. Uma foto de inverno mesmo, lá de Americana, né? A carta vem com o coraçãozinho, olha que belezinha. Daí tá escrito aqui. Você já faz parte do nosso grupo de amigos. De hora em hora, Deus melhora. Minha mãe sempre dizia isso. Olha, gente, que coisa boa de se dizer. De hora em hora, Deus melhora. E daí, ela mandou pra mim. Ai, gente do céu, vocês são um amor. Os papel de carta, nossa. Papel de carta sensual. Olha, fubá, vocês conseguem ver o desenho? Olha lá, ó. Nossa, aqui pra gente escrever uma carta pra uma amiga finíssima, né? Olha lá. Fior que eu acho tão bonita essas coisas que eu não tenho coragem de gastar escrevendo. Nossa, olha esse daqui. Olha, fubá do céu. É um homem só de gravata, sem a parte de cima, segurando uma caixa de joia. Deus quisesse aparecesse um homem desse aqui, querida. Sem a parte de cima me dando a caixa de joia. Ele não precisava nem ter dentro. Nem dentro, nem cabelo, nem nada. Bastava me dar a caixa de joia que eu comprava uma chapa e uma peruca prenda. Casava e seria feliz, querida. É mais fácil tu colocar dentro de cabelo uma pessoa do que amor no coração. Beijo, beijo. Resumindo, é esse daqui, fubá. É essa imagem aqui, só que em forma de papel de carta. Lúcia, adorei, meu querido, seu papel de carta. Eu só não tenho coragem de usar, eu tô achando. Mas qualquer hora eu uso. Um beijo, muito obrigado pelos carinhos. Obrigado por estar aqui comigo. Eu fico muito feliz mesmo, de verdade. O próximo é esse, fubá. Ele é da Ediele. Não, Ediele é o... É o que tentaram escrever meu nome aqui, né? Meu nome é Diele. Ai, fubá, já fui chamado de tanta coisa nessa vida. Ediele é uma delas. Diet, Dieg. Eu não tenho gosto de mandar as músicas na rádio. Lembra antigamente, na época dos seis, que a gente ligava na rádio e mandava a música? Daí a pessoa falava assim, é a música do... o quê? É do Diet com uma amiga dele. Dava um desgosto na minha vida. Ó, e quem já mandou música na rádio, querida? Tá no grupo de risco. Ele é da Lúcia. Sabe que é Lúcia? Gente, eu acho que é Lúcia. De Lovinhos, São Paulo. Eu acho que é isso. É que é uma letra meio de médico. Já viu, né? Ela mandou aqui um livrinho, um livreto. Origem da vida. Cinco perguntas que merecem resposta. Como a vida começou? Uma festa, né, querida? Foi um dia que eu tava meio bêbada. Existem formas de vida realmente simples? A forma de vida simples é a do Silvio Santos. Acorda, tem dinheiro. Dorme, tem dinheiro. Não tem mais simplicidade que isso. De onde vieram as instruções? Dessa parte de trás aqui, ó. Será que toda vida tem um ancestral em comum? Mas aqui eu já não tenho a resposta. Faz sentido acreditar na Bíblia? Faz, né, Fubá? Tá escrito lá. E o medo da gente falar que não acredita vai ver é pecado. Hora que morre, escorrega pro céu, não dá nem tempo de eu ir pra cima. Crê nos pais. Ó, e aqui tem uma cartinha, Fubá. Vamos ver aqui. Junho de 2021. Prezado Fubá. Ediele. É assim? Não é assim. Escreveu na carta lá, ó. É Diele. Desejo que você e sua família estejam bem ao receber essa carta. Acho que a Bíblia pode ajudar você e sua família. Atenticiosamente. Luma. Ou é Lima. Luma. Ou Luna. Gente, que nome que é esse? É Luma. Ou é Luna. Eu não sei se é Lúcia, se é Luma ou se é Luna. Luma. Ou Luna. Ou Lúcia. Eu não sei, gente do céu. Não entendi mesmo, de verdade. Um beijo no coração. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe muito você e a sua família. Obrigado mesmo de coração pelo carinho, viu? Depois eu vou ler certinho aqui. Gente, esse que é o presente de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido e matado a curiosidade dos seis, né? Espiculaiada. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeos. Vocês podem dar uma olhada. Aqui do lado tem mais dois vídeos também, né? Se você se importar. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais dificuldade que você esteja passando na vida, lembre que de hora em hora, Deus melhora. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.